E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, se vindos a mais um vídeo e hoje pessoal um vídeo muito pedido por todos vocês praticamente em referência ao History. Qual classe escolher? Qual é a melhor classe pra PVP, pra PVE? Enfim, vou fazer um vídeo aqui falando pra vocês de classe a classe pontos positivos e negativos de cada uma delas, tá? Aqui no History a gente vive num momento, num cenário onde já tem alguns itens bem avançados de outros servidores, que modifica bastante a efetividade da classe, tá? Então vai ser interessante a gente fazer esse vídeo aqui pra vocês. Antes de mais nada, não esqueçam o cupom Bidu15, você ganha 15% de bonificação junto ao servidor e pode somar com outros cupons também pra aumentar ainda mais os seus ganhos aqui dentro do servidor, tá pessoal? Então for donatar, já usa aquele cuponzinho e não esquecem, clica no joinha aí que esse vídeo vai ser bem completinho pra vocês, de uma forma, de certa forma rápida, né? Reduzida aí pra que todo mundo possa assistir sem se enjoar, beleza pessoal? Então aqui no History nós temos 1, 2, 3, 4, 5, são 6 raças disponíveis pra gente, algumas raças já com 3 classes, tá? Como é a questão aqui dos humanos, nós temos aqui os guerreiros, vamos começar falando sobre eles, vamos na ordem aqui, certo? Guerreiro é uma classe of tank, uma classe ali que hoje até build tank é feita pra ele, embora ele não tenha o perk perfeito pra ser um tank, pra ser um front, né? Mas ele efetua muito bem essa função, caso seja necessário. Ele é uma classe que tem muito controle, tá? E também exerce muito dano. Aqui no History nós temos já itens que possibilitam você ganhar muito nível de ataque, como por exemplo as armas de 17, né? O P5, você vai ganhar ali 80 níveis de ataque e pode tirar, por exemplo, um frenesi, né? Então você consegue bater com o frenesi e ainda ter o seu ataque elevado. Muitas pessoas buildam hoje pros guerreiros uma build de machado, porque é a build mais forte, na minha opinião, visando o momento presente do servidor. Ele consegue ter um bom nível de defesa, tanto resistência mágica quanto física, um bom nível de HP e um dano estrondoso, tá? Existe também a possibilidade de fazer uma build híbrida pra ele, onde você pode jogar com multi-armas, né? Visto que o guerreiro consegue usar machado, punho, lança, espada e por aí vai. Então existe também essa possibilidade. Já vi guerreiro jogando de espada, build full espada aí, é uma gameplay um pouco diferenciada, não muito comum de se ver no servidor, mas que de vez em quando sempre aparece aí, né? Não é sempre, mas de vez em quando acontece no servidor, tá? E a build natural dele, que também muita gente faz pra questão de farm, que é a build voltada pro intervalo de ataque, tendo um punho ali e conseguindo exercer bastante dano, visto também que o guerreiro com a OP5 consegue também exercer um dano absurdo de punho. E com os itens também que a gente tem no servidor hoje do R8P3, você consegue roletar os atributos colocando ali um intervalo, montando-se assim até 3, 4 sets pra um guerreiro de diferentes builds, de formas de se jogar com a classe. Mas independente de qualquer coisa, é uma classe extremamente necessária pra PVPs em massa, porque fazem ali a frente das PT's de combo, né? E que faz uns starts, em grande parte das vezes, e consegue alcançar a backline com uma certa tranquilidade, devido a algumas habilidades que ele tem, que consegue se aproximar as pessoas. E também é uma classe que tem ali um perk, né? Uma, digamos assim, uma diversão, né? Devido a sua variação de builds que você pode seguir. Beleza? Então é uma excelente classe, na minha opinião, muito boa pra questão do PVP e também muito boa pra questão do PVE, devido também às suas habilidades, como por exemplo a lança e a ira do paraíso, que fazem aumentar bastante o dano que é recebido por quem as levou, seja mob, boss ou então até mesmo aí pessoas, tá? Personagens. Passando aqui agora pra classe dos magos, é a classe mágica aqui da situação, né? Da raça dos humanos, né? É a classe hoje em dia com o maior burst damage, na minha opinião, em relação a hit único, tá? Porque consegue assim, como eu falei pra vocês dos guerreiros, isso vai servir pra todas as classes. Com a OP5, você consegue, por exemplo, pegar também o frenesi mágico, né? Que é a alma vermelha, se eu não me engano, o nome nas classes mágicas, tá? Então isso daí, no combo fogo, que é a especialidade dessa classe, aumenta bastante o dano que ela exerce, tá? E se pegar um crítico somado ali a um dobro de dano com a alma vermelha, você consegue aí dar hits, praticamente aí, hit kill em muita gente, tá? O mago, ele tem característica pra utilizar três habilidades, né? Distintas em relação a elementos, que seria terra, água e fogo, sendo o fogo o combo dele, né? Que você pode utilizar junto com a sua daimon, reenfraquecendo ali a resistência a fogo do seu alvo e assim vai ampliar o seu dano que você exerce nele. O mago, ele tem um bom escape devido ao seu pulo, que também aqui no servidor traz uma invisibilidade quando ele efetua esse pulo, então você consegue sair do target, por exemplo, de um foco graças ao pulo, tendo que fazer com que a PT procure de novo você pra poder te focar, isso te ajuda a um nível de sobrevivência absurdo com a classe. Ele tem um heal também, uma cura, né? Que não é muito útil em outros servidores, porque simplesmente ela é muito demorada, mas aqui, devido à variação de build que você pode criar com muito cast, por exemplo, chegando ali no bug cast, famoso bug cast 99%, você consegue curar muito rápido, então você consegue até mesmo dar um suporte, dependendo de uma situação que for de extrema urgência. Já vi, inclusive em vídeos de TW, de mago dar uma cura ali, jogar uma cura numa catapulta, por exemplo. Então acontece, dá pra você usar essa habilidade, embora não seja das melhores, né? Tem aí outras classes que exercem essa função de forma mais cabível. E ele também tem a questão dos escudos, né? Ele aumenta muito sua defesa, sua resistência, seu crítico também, e a recuperação de xin. Então é uma classe bem versátil pra tudo isso que ela consegue fazer, e ainda exercer um dano bem absurdo. A deficiência principal pra mim do mago é a ausência de algumas habilidades em área, e principalmente habilidades de controle. Então, por ser uma classe de dano, você vai exercer o dano. Agora, a questão de controle dessas coisas, você vai deixar pro guerreiro, por exemplo, que faz a função muito melhor, né? O mago, ele tem habilidades como, por exemplo, o pedrão, o mar de chamas, né? O dragão d'água, que pega uma área legal e dá um dano certeiro ali nos alvos. Inclusive, o pedrão acaba conseguindo dar pra ele ali uma questão de controle de alvo, né? Juntamente com o seu lacre, que ele também tem, skill 79, muito famosa também dos magos. Bem interessante o perk do mago. Se você procura uma classe que é bem viável, você gosta de dar burst damage, danos absurdos de alto e rápidos, o mago vai ser a classe perfeita pra você. Vindo agora pra parte da atiradora, que é uma classe um pouco mais recente, poucas pessoas têm informação sobre a classe. Quer dizer, poucas pessoas que jogam em outros servidores, né? Pra quem tá já apto aqui ao history há muito tempo e já entendeu muito bem como a classe funciona. É a classe leve da artilharia aqui dos humanos, tá? É uma classe hoje que ela tem uma função muito próxima ao que o arqueiro tem, com muito dano em área, ela consegue fazer realmente um grande estrago em área, mas é aquela classe que é um pouco debilitada de movimento. Se sente ela bem presa ao chão quando se joga de atiradora. Também é uma classe que não tem controle, tá de grupo, então você realmente fica dependente sempre de outras classes. Extremamente importante pra eventos como soldo, né? GVGs em geral, TW, é uma classe realmente muito boa pra isso e no PvE também ela se destaca devido ao seu... as suas habilidades terem um cast muito curto, assim como, por exemplo, os arqueiros, que eu já vou falar sobre eles. Então, ela consegue, tipo, trazer esse burst damage, por exemplo, que o mago teria, né? Dentro da classe da atiradora. E a parte interessante é que ela também bate com algumas habilidades de fogo. Então, dá pra você fazer alguns combos bem legais com ela. A atiradora também tem umas habilidades um pouco diferenciadas e uma mecânica aplicada recente no Perfect World, que é a questão das traps. Então, ela consegue colocar ali algumas traps que podem aumentar o dano, podem realmente lesionar, né? O inimigo, o alvo, ou até mesmo dar dano no alvo com essas traps. Porém, você precisa ter muita expertise pra poder usar e saber que os inimigos vão passar por aquele caminho ou que você pode, literalmente, travar ali naquele lugar pra fazer algumas coisas. Ela também tem uma habilidade que ela se transforma numa torreta, né? Literalmente, ela trava no chão ali e dali mesmo ela bate e que também causa um dano interessante. Mas pela perda do movimento, ela acaba se tornando um alvo muito fácil. Então, é preciso tomar um certo cuidado. O benefício principal da classe é que ela tem muitas habilidades pra poder sair de situações complicadas em relação a receber paralisações, slow. Então, ela tem uma fé mesmo, né? Então, ela consegue toda hora se limpar dos debuffs dos inimigos e continuar ali no massacre. A ultimate dela também é muito interessante, tá? Que você pode, por exemplo, utilizar ela num alvo e o dano que você causar vai parar também nesse alvo. Então, ela duplica o dano que o alvo recebe ou você pode, literalmente, ultar em uma pessoa e bater em outra e as duas vão receber dano. Então, assim, ela aumenta ainda mais a efetividade dela em relação a dano causado dentro de algumas circunstâncias. Lembrando que a ultimate é uma questão que você vai usar em situações específicas. E tem também a habilidade, a insurgência, que ela dá vários e vários hits em sequência, né? E isso daí, dependendo da situação que você pega, você simplesmente desaparece o cara. Imagina combar um x3 com a ultimate juntamente com essa habilidade que bate uma dezena de ataques consecutivos. É realmente muito absurdo. Sem contar que também ela tem a quebra de death toda hora que ela pode ficar usando, que é praticamente uma skill spamável. E tem uma mecânica um pouco diferente também, que são as habilidades que elas são consumíveis. Então, por exemplo, você tem três cargas de uma habilidade X. Então, você pode usar três cargas, por exemplo, em sequência, né? E elas vão recarregando essas cargas. Ou você pode usar um pouco, ela vai recarregando, você usa de novo, ela termina de carregar, você usa mais uma vez e por aí vai. Tem que saber controlar um pouco também essa questão pra não ficar muito de fora. Passando agora pra raça dos selvagens, tá, pessoal? Nós temos aqui os bárbaros, que são muito conhecidos por serem a força do ódio, né? Os tankers do jogo, né? Hoje a build deles atinge aí absurdo de HP. Eles conseguem realmente ficar muito, muito, muito parrudos. E tem, lógico, um perk de habilidades que permitem que a sobrevivência deles seja muito interessante. É uma classe muito importante pra algumas questões do jogo, principalmente pela questão da TW, onde ela consegue carregar uma catapulta, né? De uma forma muito melhor e superior, por exemplo, aos guerreiros, tá? E também é uma classe que tem um bom controle de grupo, devido a seus stuns, né? A sua própria ultimate, que dá um dano em área absurda, numa área bem considerável. Então, é uma classe que ela consegue ter aí uma front... Fazer a front line. É o tanker do jogo, tá, pessoal? Não tem muito mistério, não. Sem contar que também, agora, devido a essa questão da G17, né? Ela consegue tanto fazer a versão dela de resistência, né? A de defesa, que dá 80 níveis de defesa e pode dar pra ele um purify, alguma coisa que vai ser muito útil dentro de um WB. Como, por exemplo, pode ser utilizado ali a de ataque. Porque o WB, por incrível que pareça, é uma classe que consegue tankar muito e efetuar muito dano nos seus alvos. E ainda tem um controle. Então, pra quem gosta de jogar aqui nesse perk de habilidades, é a classe perfeita pra você jogar. Ainda mais aqui no History, que você tem várias habilidades que são runáveis, né? E você pode maximizar ainda mais a sua build. Seja ela no formato de defesa ou, então, no formato de ataque, tá? Deixar o personagem bem versátil. O Andarilho ainda não chegou no servidor, mas ele tá pra chegar. É a classe leve aqui da raça dos selvagens, né, pessoal? Ela é uma classe, né? Os selvagens são conhecidos por terem as transformações, né? Ela é uma classe que se transforma ali também em um gorila ou um amaco, né? É uma classe que tem bastante dano em área e uma flexibilidade muito grande, né? Em relação a movimento de mapa. Então, na mesma hora que você tá batendo num cara aqui, você pode pular em outro, bater em outro cara ali, paralisar aquele alvo, transformar ali no gorilão, pular em outro cara. Então, tipo assim, você consegue se movimentar no mapa muito rápido de uma forma que fica difícil de te targuearem pra te matar. É uma classe que tem uma resistência bem interessante e equilibrada, tanto mágica quanto física. Acredito que quando ela chegar aqui no servidor, né, estando aqui mais presente no servidor, vai ser uma classe que vai dar um trabalhinho bem grande aí pra rapaziada, porque é uma classe bem chatinha também, tá? Não é simples demais jogar, tá? Ela tem suas mecânicas dificultosas, mas quando ela chegar aqui no servidor, a gente explora um pouquinho mais o personagem, tá? Pra mostrar pra vocês, posso até bolar uma série aqui no canal, passo a passo aqui dessa classe. Vamos passar pras feiticeiras agora, tá, pessoal? Essa aqui é uma classe mágica dos selvagens, e ela é considerada uma off... pode ser uma off-support? Talvez sim, né? Porque ela consegue exercer uma boa resistência, tá? Ela consegue ter, devido a sua transformação de raposa, aumentar sua resistência muito. Ela consegue ter habilidades que são bem chatas em área, como, por exemplo, a praga, né? Ela tem debuff, ela tem oferir, que também maximiza o dano que se recebe. Ela consegue tirar os buffs, né? Esse debuff que eu falei pra vocês, ela consegue tirar os buffs que a classe tem. Então, o WB, por exemplo, que tá lá pra fazer a função de tank, e tá buffado com a própria habilidade dele, que aumenta o HP dele do grupo, ela pode simplesmente chegar lá e tirar essa habilidade dele. Então, reduz o HP dele, porque ele perde o benefício, né? Da sua própria habilidade. Então, é bem interessante por conta disso. É uma classe que ela consegue ter os pets, né? A primeira classe que aparece aqui pra gente poder controlar fora o próprio personagem, controlar um outro personagem, que seria o pet dela. E ela tem um controle bem legal nesses pets, podendo utilizar aí alguns combos que o pet vai ser útil. Inclusive, a AWF tem um combo, que é o famoso combo da boneca, onde ela faz bem parecido com o que a ultimate da atiradora faz. Ela, no caso, consegue utilizar essa habilidade em uma classe, e o dano que essa boneca recebe passa também ali parcial pro alvo. Então, você consegue, por exemplo, colocar essa boneca do lado do cara e bater em área. Então, o cara vai receber duplo dano, né? Isso daí, em muitas ocasiões, elimina o alvo. Por incrível que pareça, é uma classe bem interessante pra isso. Pra você que gosta de jogar com uma classe que tem um controle de grupo, e uma funcionabilidade pro grupo, essa daqui é uma classe fundamental. Imagina só, ela utilizando uma praga, que ela vai bater em área essa habilidade. Vai lesar bastante os alvos, devido ali às maximizações de dano que ela dá, e também o controle de grupo que essa habilidade consegue colocar. Implementada junto com o combo de WR, você já imagina o estrago, né? Então, é uma classe muito importante. Tanto pra parte do PVE, quanto a parte do PVP, tá? É fundamental essa classe aqui pra várias situações. Sem contar que o dano dela também, que ela consegue exercer, em uma build de inteligência, né? Voltada pra dano, também é bem grande. Porém, a build que normalmente o pessoal segue pra ela, é a build Fucon. A build que dá mais resistência pra classe, pra que ela possa utilizar as habilidades dela como um suporte mesmo, tá? E ela consegue exercer o dano e o suporte ao mesmo tempo. Passando agora aos alados, a última raça onde nós temos aqui três classes, tá? Vamos começar aqui falando dos arqueiros. Que é a classe que a gente já conhece, né? Aqui no canal, pra quem acompanha os vídeos. Ela é uma classe de... Um DPS muito alto, então ela consegue tacar várias habilidades em sequência. Embora o dano dela, por habilidade, não seja tão estrondoso, tá? Aqui no servidor, é claro, estrondoso que eu digo. Ela não bate, tipo, 100k no hit. Mas ela consegue dar várias habilidades em sequência, que somadas dão muito dano. Por exemplo, o jato congelado... Congelante, perdão. Ele consegue soltar várias flechas em área, numa área bem considerável. E que causa um dano muito rápido no alvo. Porque são vários hitzinhos ali que pegam. Assim como, por exemplo, a insurgência. Só que a insurgência da atiradora é voltada pra um alvo. Já o do arqueiro, ele consegue bater numa área muito maior. É uma classe que tem ali os pulos pra se movimentar de forma bem interessante e dinâmica dentro do mapa. Visto que é uma classe leve. Então não tem uma defesa mágica nem física muito alta. Mas por isso a necessidade dessa movimentação. Tem a habilidade, por exemplo, de que torna você invisível. Embora você fique vulnerável em relação ao movimento. Você fica parado naquele lugar onde você se tornou invisível. Mas é uma classe também que tem um perk de habilidades bem interessantes. E é uma das classes mais utilizadas pra PVP em grupo. Por ser a classe aí que tem um dos maiores DPS do jogo e conseguir bater à distância. Isso daí valoriza bastante a classe. Sem contar da sua famosa chuva de flechas. Que ele consegue executar bastante alvo ali em área. Uma determinada área. E são hits consecutivos. Utilizando as runas certas. É uma classe bem chata. E uma das classes que consegue bater 100% de crítico. Imagina todo hit que você der. Se é com dano dobrado. Isso somado com a G de 7x5. Você consegue dar o dano quadriplicado. Pois é, meu amigo. Então é muito dano que essa classe consegue exercer. Passando pros sacerdotes. É a classe suporte do jogo. Definida e determinada. Embora algumas pessoas sigam builds alternativas pra classe. Ela tem um perk de habilidades que é voltada pra dar suporte. Como por exemplo, curas. Que são as melhores curas do jogo. Tem algumas habilidades de buffs. Que também são uns buffs muito interessantes. Aumentando resistência dos personagens. E também tempo de conjuração. Que acaba sendo muito útil aí. Em classes como por exemplo, arqueiro. Que depende de soltar várias habilidades em sequência. E é uma classe que tem algumas habilidades de dano também. Não são as habilidades mais efetivas pra dano. Mas ela é bem chatinha quando você pega ela pra jogar um x1, por exemplo. Ela tem uma das habilidades que ela consegue se transformar ali. No modo de dano dela. No modo de ataque. Onde ela consegue literalmente paralisar o alvo. E cagar todo o amuleto do alvo. Todas as recuperações do alvo. E você fica literalmente estático enquanto você recebe tudo. Porque são habilidades que não tiram, por exemplo, o sono. Que é uma das skills que a sacerdote tem. Sem contar que ela tem uma das skills que são as do 100. Que dá um véu no personagem. Ele fica imóvel e com um véu ali. Onde ele acaba não conseguindo dar dano. E não consegue receber dano. Então ele fica meio que invulnerável ali por um tempo. E congelado. É bem interessante pra você usar em algumas situações. Como por exemplo, tem um arqueiro te batendo. Joga essa habilidade nele. E sai correndo. Ou então utiliza pra você parar uma catapulta que está chegando. E por aí vai. Forçar recurso. É bem interessante essa classe. Os paladinos. Eles são a classe pesada. Aqui da raça dos alados. E é uma classe também bem interessante. Embora ela também seja um pouco egoísta. Ela não tem muitas habilidades que beneficiem o grupo. Necessariamente. Mas ela consegue ser uma classe que por mais que ela seja pesada. No caso, em relação a ter muita resistência física e mágica. Ela tem uma velocidade de movimento muito grande. Então é uma classe bem traiçoeira. Ao mesmo tempo que você está ali. E ela está do outro lado. Ela pode ser o dente pular em você. E você não consegue sair dela. Porque ela fica pulando, pulando, pulando atrás de você. E causando um dano bem interessante. Bem massivo. Sem contar que ele tem habilidade onde ele monta num cavalo. E sai batendo em área para tudo quanto é lado. Que é super irada. Sem sombra de dúvidas. É uma classe que claramente não faz uma função. Como por exemplo os bárbaros. De tankar 100%. Mas é uma classe que ela consegue exercer um dano bem interessante. Ah Bidu. Quero jogar com uma classe que ela tanque. Mas seja suporte ao mesmo tempo. Guerreiro. Bidu quer jogar com uma classe que mais tanque. Seja menos suporte, mas tanque pra caramba. Bárbaro. O Bidu quer jogar com uma classe que tanque e dê dano. Olha só os paladinos aí. A opção. Realmente é uma classe bem chatinha. E tem uma mecânica também um pouco diferenciada. Que é você utilizar o buff da sua espada. Você pode usar alguns buffs da sua espada. E cada buff vai beneficiar um combo. No caso uma sequência de habilidades. Então é bem interessante você prestar muita atenção no que você utiliza ali. Para exercer o melhor dano possível. E pode criar combos diversos. Trocando ali por exemplo a magia da espada. Para que você possa causar ainda mais dano. Dentro do personagem. Eu acho superior a essa classe. E quem sabe um dia a gente não monta aqui também. Um personagem desse para jogar no servidor. E conhecer ainda mais da classe. Mostrando para vocês. Passando agora para a raça dos abissais. Nós temos os espiritualistas. Que são as classes mágicas aqui dos abissais. E ela é uma classe muito semelhante ao que o mago faz. Ela é voltada para dar o dano mágico na parada. Mas diferente dos magos. É uma classe que tem muito AOE. É muito dano em área. E é um dano que ela consegue exercer. De uma forma menor do que os magos. Em relação ao hit. Porém ela bate em maior área. Na somatória de danos. A espiritualista é que mais bate. De sobra de dúvidas. Porque imagina. Você bate em 10 caras mil. E com o mago você bate em 1 cara 5 mil. Então a diferença. Você vê que na somatória de danos. A espiritualista leva a melhor. A espiritualista tem um perk de defesa. Que é o famoso canhão de vidro. Ela pode utilizar duas magias. A negra e a branca. E essa magia negra. Ela vai te dar muito ataque. Porém ela vai debilitar muito a defesa. E a magia branca. Ela vai te dar muita defesa. E tirar praticamente toda a sua funcionalidade. De dar dano. Então você fica bem dependente. De usar essas habilidades em momentos certos. Realmente na parte de sobrevivência. Aqui no servidor a anima é muito alta. E esse personagem é um dos personagens que mais se beneficiam pela questão da anima. Então quanto maior for a sua anima. E a diferença dela entre outros personagens. Os efeitos de algumas habilidades da espiritualista vão ser mais efetivos. Como por exemplo o lacre. Que a gente tanto detesta. Quando vai bater em área e tem um espiritualista no meio. De vez em quando esse lacre respinga na pessoa que bateu nela. E a pessoa fica lacrada sem poder utilizar outras habilidades. E isso é bem interessante para o perk de sobrevivência da classe espiritualista. Mas independente da situação. É um canhão de vidro. Você vai bater muito. Vai matar muita gente. Mas tem que estar sempre muito bem posicionado. Diferente dos magos. Ela não tem habilidades para se reposicionar com muita facilidade. Sendo extremamente dependente. Por exemplo da sua daimon. Então por isso é importante você estar sempre muito bem posicionado. Para quando for mudar para uma magia negra por exemplo. E sapecar a rapaziada. Mas também ter noção. Que é um personagem bem preso ao chão. Assim como as atiradoras. Porém as atiradoras ainda tem um pulinho ali. Que dá para dar um dash. Já o espiritualista não. Então ela realmente é uma classe ali. Que é uma das mais enjoativas. Pode se dizer assim. Por ficar um pouco dependente de algumas certas habilidades. E pela sua movimentação tem que ser muito mais cautelosa. Então em algumas ocasiões você quer estar no meio da muvuca batendo nos outros. Mas você não vai poder estar ali. Vai ter que se posicionar de uma forma um pouco mais estratégica. Então se você quer dar dano. E ser estratégico o espiritualista vai ser muito interessante. Quero bater em área. Quero causar um estrago múltiplo. Às vezes deitar 5 ou 6 caras de uma vez só. O espiritualista vai ser interessante. Vidu quero explodir uma classe. Porém eu quero ter uma questão de sobrevivência. Não importa muito em bater em área. O mago vai ser a classe certa para você. Tá bom? Passando agora para os mercenários. Arqueiros é a classe leve da raça dos abissais. Ele é uma classe também assim como os arqueiros tem um DPS muito alto. A diferença é que ele bate de perto os arqueiros de longe. A funcionabilidade da classe mercenário é ser um assassino. Então basicamente ele tem várias habilidades que vão permitir que ele fique invisível. E habilidades também que vão permitir que ele sobreviva e saia da situação. Simplesmente apareça, elimine e vase. Tá? Por exemplo é a questão do Mio. E também da sua habilidade de Buda. Que dá para ele praticamente uma segunda vida. Tá? Então você consegue sobreviver alguns Bursts de classes como por exemplo o Mago. Né? Por conta dessas habilidades. O Mio mesmo te permite às vezes receber até mesmo um de dano. Ele realmente esquiva o dano de você. Assim também como ele esquiva alguns efeitos negativos que as pessoas joguem no seu personagem. O que te permite em algumas ocasiões aparecer no meio da galera. Né? E por não ter muitas habilidades em... De... Vamos dizer assim... Em área, né? É uma classe que vai chegar ali, vai eliminar aquele alvo, vai sumir e covardemente vai correr. Brincadeira. Mas é uma classe que realmente existe muito... É... Da questão de posicionamento também. Assim como os espiritualistas. Mas também da noção do que você consegue exercer de dano. É, sem sombra de dúvidas, uma das melhores classes para você começar a jogar no servidor. Devido a sua facilidade de buildar, não é tão difícil assim. E uma classe muito querida também para fazer instância no formato de PvE. Porque ela simplesmente derrete os boss. Então, você imagina. É uma classe que causa maior dano no jogo. É... Single target. Sem sombra de dúvidas, é o mercenário. Tá? Alguns vão dizer que é o mago, mas o mercenário ele acaba sendo bem mais chato. Pegar o mercenário no X1 é pedir arrego. Pode ter certeza. Tá bom? É uma classe que também, como outras classes leves, tem a defesa mágica e física equilibradas. Um HP ok, né? Porém, é aquele negócio. Para jogar de mercenário, você tem que ser sangue frio. Para aparecer na hora certa e saber a hora certa de sair. Passando agora para a raça dos guardiões, pessoal. Nós temos aqui, inicialmente, os arcanos. Que são as... É a classe pesada da raça dos guardiões, tá? Assim como os alados. Os arcanos, eles também têm ali uma... Uma defesa alta. Tanto física quanto mágica, né? Ali tem como a classe pesada dos alados, tá? E também é uma classe que exerce bastante dano. Porém, diferente dos alados, o arcano depende de alguns combos para poder conseguir exercer esse dano efetivamente, tá? Como, por exemplo, o combo dele de chicote para poder reduzir a defesa do alvo. Ele pode utilizar a sua própria defesa, o arcano, para prejudicar a defesa do inimigo. Passando para ele ali status negativos de defesa. Aumentando, assim, o dano que o arcano causa no alvo. É bem uma classe um pouco dependente de combo, tá? E causa isso, talvez, um pouco de transtorno para quem decide jogar com a classe e não tem muita destreza em relação a combos, tá? Hoje em dia, com as macros, facilita bastante essa questão. Porém, nem sempre todo mundo se adapta a jogar com os arcanos. Embora eu também acho que é uma raça extremamente interessante. Pois ele é uma das únicas classes que consegue bater mágico e físico ao mesmo tempo com efetividade. Causando dano, tanto mágico quanto físico. E ainda consegue ser efetivo de perto e também de longe devido às suas habilidades mágicas e místicas liberadas pelas suas espadas, tá? É uma classe que utiliza tanto espada single ou espadas duplas, né? A única classe ali que hoje traz vantagem de você fazer uma build com multi-armas até então são os humanos, tá? Que permitem que você tenha ali a flexibilidade e habilidades específicas para cada uma das armas. Já, por exemplo, os guardiões aqui na questão dos arcanos, eles vão usar ali as espadas e vão ser mais voltados a isso. A build dele segue bem o padrão da build, por exemplo, dos humanos, tá? Em relação a trazer a destreza para a utilização das espadas e a força para a ampliação do seu dano. Assim também como ele pode seguir uma build voltada totalmente para resistência, totalmente Foucon, porém perde um pouco ali da essência. Não é uma classe muito interessante hoje em dia dentro de alguns eventos, né? PVP, mas é uma classe muito útil no PVE. Então quem está começando, sugiro, mercenário e arcano são as melhores classes para se iniciar no servidor, tá? Não que as outras classes não consigam jogar, tá, pessoal? Mas são classes que com pouco você consegue fazer muito, tá? Diferente, por exemplo, de um mago que vai depender muito mais da arma dele, ser uma arma muito forte, né? Um arcano não depende tanto de uma arma. Um mercenário, por mais que ele necessite também de causar dano, uma arma intermediária para ele já causa muito dano. Então fica ao critério da sua escolha, tá? Quer jogar com uma classe que bate de longe e segura um dano? Quer bater uns combinhos x1? Olha só o arcano aí para você. Passando agora para os místicos, tá? Uma outra classe aqui também interessante. Assim como as feiticeiras e os sacerdotes. Eles estão ali no meio termo, né? Eles conseguem hoje trazer uma cura, né? Que é relativamente bem interessante, porque é uma cura instantânea. Bem parecida com a iluminação do sacerdote. E também eles têm ali as ervas, né? Que eles podem utilizar para poder tanto lesar o alvo, quanto também para poder curar e manter a PT ali, de certa forma, viva. Assim também como ele pode dar chi para a galera. Então imagina só, uma classe que dá chi para todo mundo da sua PT. É interessante, né? É uma classe hoje também que é bem utilizada na forma de suporte, mas tem um dano muito massivo se ela seguir a build ali para dano, tá? Então, para quem gosta de jogar, por exemplo, sacerdote, mas quer dar dano, o místico pode ser interessante, tá? É uma opção. Assim como as feiticeiras, né? Como eu falei para vocês, em relação à domesticação de um outro personagem, digamos assim, os místicos também têm, tá? Eles têm os Summons, diferente da feiticeira que são os pets, né? Os domesticáveis dela, o místico tem os Summons. E ele pode absorver os seus próprios Summons para poder ampliar o dano do seu combo, por exemplo, ou utilizar o seu próprio Summon para somar a danos, né? Ou até mesmo a controle do seu alvo. Não é uma classe que tem muitas habilidades em área, tá? Mas é uma classe que ela consegue ter uma habilidade em específico, a gente apelida carinhosamente de Bolota, que causa um dano físico muito grande, por exemplo. Então, você bater numa classe mágica que seja fragilizada, como, por exemplo, o Espiritualista, é interessante essa habilidade. Inclusive, é uma das classes Counter do Espiritualista, são os místicos, tá, pessoal? Então, uma classe que tem cura, causa um dano legal, não é o melhor dano do jogo, não é a melhor cura do jogo, e não é o melhor pet do jogo. Mas é uma classe bem equilibrada, consegue fazer bastante coisa, e é muito útil também. Muito querida para PVP, para fazer a função de suporte, né? E ainda consegue, de vez em quando, dar uma escapadinha ali, e causar um dano que é relativamente grande, tá, pessoal? Passando agora aos Sombrios, a última raça aqui desse vídeo, que já está ficando extremamente longo, temos os Retalhadores, classe leve aqui da raça dos Sombrios, é uma classe de controle. Uma classe hoje que está bem esquecida no servidor, sendo bem sincero, são poucos retalhadores que aparecem. É uma classe que bate melee, assim como, por exemplo, os Mercenários, porém não causa o dano que os Mercenários causam, mas eles têm um controle bem interessante, como os Guerreiros têm também, tá? Porém, os controles do Retalhador são controles curtos, então são de 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, é mais ou menos o que ele vai conseguir fazer. Sem contar também que ele tem os famosos Stunts pretos, né? Quando chegou os Retalhadores, foi o grande diferencial para o servidor, foram esses Stunts negros, né? Que você consegue jogar no cara, e é um Stunt que não dá para se dissipar com fé. Então você fica literalmente travado ali, e não tem como você sair mesmo. Outras classes depois tiveram essas adições, tá? Como, por exemplo, os Selvagens, os Humanos, tiveram essas adições desse tipo de Stunt, que é um Stunt bem interessante, que te permite fazer vários combos legais. O Retalhador, então, ele consegue receber menos dano, quanto mais longe o alvo está batendo nele. Isso é legal, que traz para ele uma sobrevivência interessante. Ele tem também um Escape, uma evasão muito boa, que é te transformando em Sombra, ou, então, você ficando invisível. Ele ganha muita velocidade, então ele consegue sair de algumas situações de risco. Sem contar que, assim como, por exemplo, os próprios andarilhos ali que eu falei para vocês, da classe do Selvagem, tem uma movimentação de mapa muito rápida. Então, se você não ficar ligeiro, você vai perder ele do seu radar fácil, fácil. Com a invisibilidade, transformação de fumaça, os próprios pulos que ele tem, os Blinks, né? Que ele dá um pulo no cara, estunando já, já chega derrubando o cara no chão, chamando de caderno e dando tapa na cara. É bem assim que os retalhadores jogam. Mas é uma classe hoje que está um pouco esquecida, porque os humanos exercem uma função melhor de controle, e os mercenários uma função um pouco melhor em relação a dano. Então, quem quer controle, normalmente pula para os guerreiros. Quem quer dano, normalmente pula para os mercenários. Infelizmente, essa questão das runas, não beneficiaram tanto assim os retalhadores. Então, estou falando que é uma classe ruim, tá? É uma classe bem interessante. Inclusive, lá o Johnny Six está fazendo uma série o pano retalhador, porque ele decidiu começar com a classe que tem a maior deficiência em relação a up, e que não é a classe fundamental, por exemplo, para um PVE, ou até mesmo para um PVP, tá? Então, está aí para vocês também a classe dos retalhadores, mas é uma classe que eu acho muito estilosa de jogar. Quem sabe jogar com o retalhador, meu amigo, dá trabalho. Sem contar que é a classe que ela chegou para tirar um pouco os mercenários do trono. Logo em seguida, os mercenários ganham as habilidades fusão, e eles acabam voltando para o trono, porque realmente era ali que eles tinham que ficar. Passando aos tormentadores agora, classe S que eu joguei há muito tempo, para quem acompanha o canal sabe, que eu joguei bastante tempo de tormentadora. Quem não acompanha, vai assistir os vídeos antigos que vale a pena. Tormentadora é uma classe que veio com uma mecânica um pouco diferente, tá? Ela veio com habilidades que poderiam ser conjuradas em conforme ela anda. E também com habilidades de carga. Foi a primeira classe que apareceu com essa funcionalidade também, de você controlar as cargas. Os tormentadores batem tanto com águas, com skills aquáticas, quanto também com skills da modalidade de raio, né? Elétricas. Então, você, conforme conjura as suas habilidades, você vai ganhando uma carga referente a essa habilidade que você soltou. Então, jogou uma carga de água, ganha uma esfera de água. E essas esferas, elas podem ser utilizadas para combinar com algumas habilidades. Por exemplo, com três cargas de água, o meu stun dura mais tempo. Com três cargas de metal, o meu debuff de metal, ou o meu dano de metal, vai ser um pouco maior, né? E algumas vão utilizar cargas mistas. Por exemplo, de ter duas de água e uma de metal. É interessante também, né? E cada uma dessas combinações vai trazer um efeito diferente para as suas habilidades. Tornando assim, o tormentador é uma classe um pouco complexa de se jogar, devido a você ter que estar sempre prestando atenção nas cargas. Porém, facilita um pouco você poder conjurar algumas habilidades em movimento. Tormentador hoje no History só é levado muito em consideração quando ele chega ali na fase do endgame já quase, tá? Ali quando ele já está com as habilidades e com todos os equipamentos necessários ali para conseguir causar um dano interessante e ao mesmo tempo trazer ali o suporte. Porque sim, o tormentador pode ser feito uma classe, por exemplo, de um off-supporting como uma WF. Pois tem algumas habilidades, como por exemplo, tornados que puxam os alvos para o centro. Tem a ultimate que debilita completamente a defesa dos alvos dependendo conforme mais tempo eles ficam dentro da ultimate do tormentador e pega uma área gigantesca, tá? Essa habilidade. E também o tormentador tem o clone, que é como se fosse o pet ali, o summon que os próprios místicos têm ou por exemplo o pet que a própria WF tem. Tem algumas habilidades específicas desse summon que é uma réplica perfeita do tormentador. E você consegue até enganar alguns alvos aí utilizando o seu summon. O tormentador e o retalhador são duas classes também que tem transformação. assim também como os selvagens. As transformações dele trazem benefícios para algumas das habilidades. No caso do tormentador, por exemplo, ele ganha bastante resistência, bastante defesa. Então naquele momento que está transformado, que é por um determinado período de tempo que ele consegue ficar nessa transformação, ele ganha essa defesa. Sem contar também que ele tem algumas habilidades que trazem sobrevivência para ele, como por exemplo a supernova, onde ele fica imune, invulnerável e ainda recupera todo o HP dele e quando termina ele ainda continua imune por um tempo. Ou pode causar stun nos alvos ao redor e por aí vai. Trazendo para ele um pouco mais de sobrevivência. Mas só o fato dele bater andando já é bem interessante. E tem algumas habilidades também que conseguem deixá-lo imune a paralisações. Então imagina só uma classe que bate andando e ainda consegue ficar imune a paralisação, ainda tem stun, te prender no chão. Meu amigo, é uma classe bem interessante também super divertida e muito querida também por parte do PvE. E no PvP também tem sua função especial em relação principalmente a atrapalhar os outros alvos. Beleza, pessoal? Então passamos por todas as classes, todas as raças, expliquei um pouquinho de cada uma delas para vocês. Agora vamos ao veredito final. Na minha opinião, classe divertida de se jogar, sem sombra de dúvidas, Tormentador é extremamente divertido de se jogar. Cara, Arcano, por mais que seja uma classe hoje que não seja tão vista em questão de PvE, é uma classe que traz uma diversão principalmente na questão do seu up, porque é uma classe que consegue bater de perto, de longe, mágico e físico e tem uma resistência bem legal e um dano ok. Então é uma classe que tem esse perk que facilita bastante jogar. Mercenário não é uma classe tão divertida assim, mas quando você pega e deleta um boss, meu amigo, dá para sorrir gostoso, tá? É muito divertido. Quer se divertir em PvP? Recomendo para você, Arqueiro e Atiradora. São as duas classes hoje que você vai se divertir horrores no PvPzinho. Pela movimentação, pela dinâmica, né? Do próprio personagem em si e principalmente por causar muito dano, né? E principalmente em área. São classes muito queridas hoje dentro do PvP. O Guerreiro e as WFs, né? Eu deixaria ali também como classes legais se jogarem. Não são as classes que mais me apetecem, mas eu sei que gosto cada um tem o seu, certo? No PvE, com certeza, os mercenários sobressaem, os guardiões, no caso, em relação aos arcanos se sobressaem também. Bem interessante. Os humanos, no caso, os guerreiros têm a sua grande glória quanto a isso. E aí, as classes de dano vão entrando. Magos, espiritualistas e assim, subsequentemente, tá? São classes também que são muito queridas e muito levadas para todo tipo de missão dentro do PvE. Beleza, pessoal? Dadas as opiniões, não esqueça o cupom BIDU15, deixa o like nesse vídeo, tem um trabalhão falar tudo isso para vocês e espero poder ter ajudado. Um abraço, até a próxima. Valeu!